E aí queridos, tudo bem? A gente tá falando pra Tiff Caralho, agora que eu vi que eu tomo outro tradeão aqui Tipo, mó de boa e eu caí numa sala cheia de cu De arma Cheio de cu Ele ia falar 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 cheio de cu Ô pessoal Só porque eu dei pelo cu aí Ô na moral, vocês são todos preconceituosinhos Hein velho Pode nem dar o cu Não é você que acha que dar o cu é uma coisa ruim O que? Vocês tão falando aí Vocês tão fazendo piadinha Não, não, eu só falei que você tá sem cu Seus babaca Eu só falei Começa de novo que esse bagulho de tosa baby Tosa baby Tosa baby Tosa baby Isso que eu falei Agora se você dá o cu ou não Problema seu Ah, então você não liga pra mim, é isso? Não, eu só tô falando Não esse bagulho que você tá falando de tosar aí É daí mano Tosem, tosem seus... Cê acha, cê acha que Cê acha que seu namorado gosta Quando pega esse cuzinho peludo aí É do meu lado, morri Puta que... Não, 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 não Não, não, não Aonde? Aonde? Eu tô com um de vida Corre, corre, corre Eu tô indo aí Vou matar ele Vou matar ele Os dois tão na minha frente aqui Eu e o Estelio tão cercando ele Vai, 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 vai Só corre, só se esconde Tem um nessa casa aqui na minha frente também Não, só fica parado mano Nessa casa branca de esquina Nessa casa branca de esquina aqui também tem um Tá, tá, tô chegando pela rua E os outros dois tão atrás da casa branca Fica aí, fica aí Eu e o Estelio tão chegando Segura Onde cê tá? Olha pelo mapa Já vi, já vi Não da cara, não da cara Não da cara, não da cara Já vi Tô dando a volta Tô dando a volta Não da cara Patife, só cuida da esquerda Só cuida da esquerda Tem aí Patife, tem aí Cuidado, só fica aí cuidando Não dá cara Tem dois aí desse lado Tá Aqui, larguei o medkit pra você Larguei o medkit pra você Cuida direito aí Cuida direito aí Casa vermelha aqui tá com a porta aberta O skin do medkit mudou né Não morre, não morre, não morre Calma, vamos com calma É três hein mano, é um time porra E aí no final mano Matei Pegou, pegou Tem mais, tem mais Não tem mais não? Não é só dois não Não, não tem mais não Não, eu tinha um dentro da casa branca aqui Mas matou? Matou ou não? Não, eu matei dois Deixa eu ver se eu encontro semelhante As portas alas tão abertas mesmo Não, ele tava aqui dentro Eu tava vindo o passo dele Ah, ele saiu por cima Ele saiu por cima O ultima que caiu fedendo, está ali Aham Ele caiu o fedendo? Então acabou porra Vambora Tinha caído esse time, caiu um time no stand de tiro Não, então Mas ele apareceu como inconsciente Ou ele já caiu morto? Ah, acho que não Caiu o fedendo, caiu o fedendo De longe eu vi ele caiu o fedendo A história que tem que confirmar aí É que cê sobrou um no time Cê sobrou um no time Cê sobrou um no time Ó, pega a K47 dele Eu tenho bala aqui Se quiser Não tem muita bala não Melhor eu... Retiro o que eu disse Ó, ficou bonitinho o magic kit, hein? Com a gazinha ali show É, só que eu dei dois pro Drizzy e o Drizzy não me deu um de volta Ah, eu usei um e guardei o outro Você não precisa ser bom pra caralho É verdade, sério Você é um profissional e pelo jeito você não morre, então É É lógico Eu que fico tomando tiro aqui Porque vocês ficam falando de cu e não consegui escutar os passos do cara Caralho, se você falar assim, a gente fica até, né? De pau dura aí Eu não Eita, Estherinho Você que lançou Eu tenho que respeitar a minha opção, mano Estherinho, dá o cu é maneiro, Estherinho Pare de ser preconceituoso, mano Mas eu falei pra tu dar? Tô falando É, CV É, e daí Não falou nada pra você fazer, filhos Ah, então você não quer coisas boas pra mim? Você não deseja coisas boas pra mim? É, desejo, mano Você tá tudo fazendo com o doce aí? Hã? Entendeu? Com o doce Eu acho que fazer vídeo bom maneiro e eu não fui com isso Faz vídeo bom É, foi pesado, hein? Caralho, se vocês terem ter ficado chateada, velho Não, já tô triste, já Por isso que eu achei um magic kit aqui Não vou dar pro Tris Mas já deu dois, já Não precisa mais de você Não, Drizzy precisa de todos os magic kits do mundo Você vai ver Eita Caralho, vocês dois hoje estão on fire Eu já tô sinistro, filha Eu já tô sinistro, principalmente quando eu matei Ih, tem cara lá, tem cara lá Ai, tem cara lá Ai, tem cara lá Ai, tem cara lá Lá no morro no S Tem um bunker, tá ligado? Tem uma parada interna lá Um bunker Isso aí Ah, já vi, já vi ele Já vi ele Ele tá lá na portinha Não, tem outro na pedra, hein Ah, tem outro correndo indo pra lá, ó Nossa, acertei Alguém foi na igreja aí? Olha, acertei de novo Meu Deus Pega ele aí, Drizzy Consegue não Calma, se ele tá lá atrás das árvores Eu tô com vida? Se ele aparecer, é morte pra ele, hein Se ele aparecer, ele é um homem morto Ó, tem outro correndo da direita Desce aí Do mesmo lugar que ele passou Tá vendo? Não, pera aí que eu tenho que fechar aqui Ó, tá fazendo o mesmo caminho que ele Tá fazendo o mesmo caminho que ele Acertei Acertei um também Acertei dois tiros nesse Ah, eu vou deixar vocês aí Vou lutear Ah, eu vou deixar vocês Hum, me deu uma call Depois fala que é nosso amigo Ó, Tiff, eu lutei aí Lutei aí pra nós Pega um bagulho maneiro Obrigado, Drizzy Vou até te dar um item que eu peguei aqui Mano de maneira Saiu do bunker Tá indo na direção do que você atirou Subiu no morro na direita do bunker Não, os cara não vai vim pra cá não, mano Os cara não vai vim pra cá não É, eu tô procurando qualquer mira com zoom aqui Porque nesse começo é bacana E já começou a fechar A gente nem luteu Com zumbalandia? Tem carro pra cidade aqui em algum lugar? Tá saindo da árvore, tá saindo pra esquerda Foi pra trás do bunker também Espero que eu não sei onde fica os carros na cidade, velho Aqui é perto da praia Perde a praia lá? Consegue marcar a casa aí pelo radar? Eu vou lá Não, não tem dentro da casa não Ah, agora o respawn também não fica mais dentro da casa Respawn de carro? Tem mira... É O respawn não existe mais respawn fixo não Eles tiraram todos os respawns fixos É Agora são aleatórios também Pô, isso é uma coisa que eu não acho prejudicial pro jogo É maneiro, respawn fixo Não, não tem mais Dá pra gente ir correndo também, né? O choque... Ah, eu tô vendo uma moto no 150 Fora da cidade ali Eu não sei onde eu vi um Dacia branco, não lembro Um Dacia? Aqui achei, tá na minha frente Tá beleza Dá pra lutear então Ah é, eu matei os caras Se o Dacia tá de carro, dá pra lutear, relaxa Dá pra lutear mais um minutinho ainda Eu tô com reddots aqui, se alguém quiser Eu tô com holográfica Uma só Nossa, eu tô com loot tenebroso Tá ruim pra tu? Não, pô Não, pô Não, pô Eu também, eu tô com uma M16 e laser É, eu tô com uma M16 holográfica aí também Não é nada Não sei se você clama, mas é só isso que a gente precisa, filho 30 bala e uma arma Não, mas a M16, porra Se fosse uma AK, tava só M16 é boa pra caralho, porra Eu tava muito louco Eu já matei muito Se você pegar uma cara aí, sem me dar a carte do meu M16 Essa é a motinha que dá pra fazer as manobrinhas novas Eita porra, mas eu não vou atropelar Ah, essa é a moto nova Será que funciona aquele esqueminha lá? Me levanta, Adri, se eu cair, vai Eita, o carro não capota mais Até agora, hein 3, 2, 1 Ai, ai, para, para, para Não Não Não, não era Não estraga, ó Ó, ó, ó Uuuuh Não deu certo, não Bora, bora Caralho, a motinha ficou nice demais Tem uma linha branca em mim agora ligando alguma coisa Pro centro do circo Ah, maneiro, hein Vambora, vambora Vambora, esquadrão Eita porra Onde a gente tá indo? Alguém marca aí, marca aí, um ponto aí No centro do circo, alguém tá marcando aí, ó Pro padrão Não, mas marca um ponto maneiro pra gente fazer um loot nice Não, agora todo mundo vai pro centro do circo Aqui é bom, ó Caralho, olha só o outro padinho aqui, mano Tá quente É não Eita porra Acho que é É não, porra, vai estar É É É agora É agora É agora que eu vou testar essa ferramenta É Eita porra Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu muito ruim Eu tô debaixo da água Ah, mas ela morreu mesmo O que eles, alguém Naaa NÃO! É a água Tá limpo aí, pessoal A moto e o carro estão limpinhos agora Estamos safe, né Estamos safe, jáfoda Vem pra beirola aqui Vamos subir Porra, eu não consegui fazer skill, velho Não tinha esse rio aqui Tinha? Claro que tinha, mano Eu não vi mano, eu não tive nem pra avisar que era a água Eu avisei, eu falei porra derrubei a moto na água Mas foi maneiro Ah, eu já tinha derrubado o carro também E hoje tá derrapando aqui Lá no canto tem umas pedrinhas com grama, lá é mais fácil subir mano Vocês tem equipamento de defesa? Eu to com realmente colete nível 1 mano Eu to com capacete nível 3 porque eu sou pica Hum, você é muito pica, adoro você Sou mais conhecido como piroca Ai mano Menino piroca Olha as merda que sério faz Eu tomei dano Oh, vamo lá no cantinho Ah, vamo lá no outro lado, nas casas amarelas vai Tá escorregando pra caralho, isso aqui tem cebada essa porra Aqui não Aqui não Caralho, essa é a pior partida de Battlegrounds da história mano Vai sério, vai sério Tô te empurrando Vai, vai, vai Ok, ok, ok Boa Drizzy, vai subindo aí Mano, fudeu A gente precisa todo mundo se curar Tô fora fi Partida é uma merda de Jesus Cristo Nossa, que partida vergonhosa mano Se a gente ganhar isso aqui, sério Se a gente ganhar eu para de jogar esse jogo Ridiculo, vou dar uma semaninha pra galera treinar A boa notícia é que fechou do nosso lado Porra, pois é nego A Maia que a gente tá do lado de Asmaia Não, tem uns idiotas que lutearam pra nós mano Só de chegar nessa região meu jogo já caiu pra 15 frames por segundo Mas mesmo assim tá melhor do que antes, não tá? Tá, tá bonito, tá bonito Bonito Parece a Operation Health do Rainbow Six lá Que é uma super DLC bolada Que muda o layout da tela do jogo E fala que é uma DLC Ô pessoal, não, a Ubisoft é a melhor empresa aí Ubisoft É, o avião passou bem aqui mano E vai tá tudo na merda Tem que achar um idiota que luteou pra nós Você quer Red Dot, Fatif? Não, dá pra jogar de holo Vamo... Eu queria dele dar os holográficos Nossa história Ô holográfico é mó miraboa velho Mó bolinha easy de colocar na pessoa Ó as casinhas laranjas aqui tão fechadas Eu vou nelas Ô vamo perto, vamo perto, vamo perto Vocês tão indo um pra cada canto Vamo junto, vamo junto Não, nós tamo indo todo mundo junto Tem que tá querendo ir pra um canto aí Eu tô no meio, eu sou o idiota que tá no meio Eu vou com história vai Mas as galinhas tão fechadas, por que? Eu tô fedendo? Você me xingou Vissário me ama Tem colete aqui hein Boa garoto, tô jogando aí agora Ó, tem uma SK-12 também Hum, opa se estivesse vindo comigo Eu ia pegar uma car Eita, ia pegar uma mira 8x, ó Não acredito mais no dele, então tá bom Eita, ia pegar um Supressor Pô Estário, só o colete que eu não achei, querido Me ajuda aqui Tá aí na... Tem o da sala Ah, mas colete nível 1 Estarinho Pô Estarinho, tu me engano Patife, tem dois coletes nível 2 aqui E um capacete, Patife Eu vou aí Eu vou aí Pode confiar em mim, que se não tivesse Pode me dar um tiro na cara Ih, mas já tá tudo luteado aqui sim As portas do lado de cá que tão abertas É Nossa, tem 3 coletes Tem 3 coletes pra tirar pra você Que dá pra pôr um em cima do outro O andar de cima e no andar de baixo tem um capacete Essa aqui não tá luteada não Tá sim Essa aí tá aberta pelo lado de cá Tá aberta pelo lado de cá, meu terceiro Não, 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 não Tá, eu que abri meu parceirinho Tá aberta pelo lado de cá, eu vi você Ó Drizzy, cadê Drizzy? Ah, Drizzy mentiu pra mim de novo Não, não menti não É que nessa casa aqui da ponta aqui, ó Você foi na casa errada Ah não, é essa aí mesmo Tem um capacete aí embaixo Naquele quarto do lado da escada Do outro lado, do lado da escada E o andar de cima tem 3 coletes Ah, já vi os caras, já vi os caras Já vi os caras, nos prédios na nossa frente Direção, direção, meu princesa Direção, meu princesa 195, princesinho 195 Puta que pariu, prédio na nossa frente Ele caiu o cu da bunda, né? É, esse prédio da nossa frente É o melhor prédio do jogo Item de cura, vocês estão... Vocês estão em alguma coisa de cura? Tenho nada Eu tenho Eu acabei de usar Não, mas tipo energético essas coisas Porque eu tô... Eu tô fudido Nada, nada, nada A minha... Não, eu tenho ligadura Será que ele passou por aí? Serem, serem, serem Para, para de... Cavagar, mano Já tá olhando o prédio, então Eu tô vendo o espaço dele Desse primeiro? Tem que alongar o dedinho aqui, já Só que a gente tá muito exposto, né? Ô, Pativ, você tá cavangando aí, né? Tô não, nego Tô andando agachadinha aqui, show Tô cheio de inveja, tô Pativ Ô, Stan, na minha frente No meu sul Tá na frente? Eu vou dar a volta então É Tá, eu tô indo atrás de você, Dries Ele tá sozinho? Tá, na minha frente aqui, ó Derrubei Boa Tem mais coisa, tem mais coisa Tô ouvindo passar na esquerda Tá aqui comigo, na minha esquerda, na minha esquerda Na minha frente Calma que eu tô chegando Derrubei, matei Derrubou, boa Caralho, mas eu tô muito rápido O outro tá caído aqui ainda Eles não eram do mesmo time, não Batei Eles não eram do mesmo time, sério E um já caiu fedendo Esse último que eu matei caiu fedendo Ah, tem que ver onde é que tá o outro Eu vou subir aqui no observatório Ó, foi na gente Será que foi no feno? Aí o filho da puta tinha um Macar, mano Tentaram subir aqui no murinho, mas não tô conseguindo Vai Ah, nas nossas costas Nossas costas 345 345 345 Dries, cuidado Tô pegando uma munição Indo pro 330, hein Indo pra 285 Ele tá por fora da cidade? Pra 240 Tá na estrada Na rua principal Na rua principal grande Na rua principal grande Duas faixas Tá, ele tá no meio da cidade Ou ele tá na estrada fora? Opa, tô escutando os passos do arrombado aqui Olha na outra estrada, beleza Aqui ó, passou, passou Passou, passou Passou na rua ali que eu vi A terra da mureta Qual a direção, qual a direção, gente De você ir? Norte Tá de sniper, mano Tá de sniper, mano Norte No prédio do prédio É, na frente do prédio Vem na frente do prédio Tô dentro do prédio aqui Muito longe? Ele tá na rua principal Ele tá na rua principal de entrada, Drizze Na rua principal Ele tá no muro ainda, Staryl? Você tem visão dele? Não, não Já não tenho mais visão dele, não Ele não tá... Ah, tô vendo ele, tô vendo ele Tá bem rente ao muro Eu vou conseguir pegar ele, peraí Matei Boa Caralho, os senhores estão... Caiu, já caiu fedendo Vocês dois estão unbeatable Tá foda Vocês não morrem mais não Ele tá rente ao muro aonde? Ah, aqui Vou dar uma luteadinha nele Ver o que ele tinha Uma luteadinha Eu só preciso de uma mira melhor, mano Já tô full loot agora Tô com uma 8x aqui pra você Ainda bem que você matou ele Com um tiro na cabeça Porque ele tinha um... Colete nível 3 Ele tinha um... Colete nível 3 Ah, mas é que eu dou tiro Só na cabeça de qualquer maneira Vocês tem algum item de curaia analgésica? Essas porra? Eu tenho Tem mira 4x aqui Pega... Eu tô sem espaço, Patifin Pode pegar esses 3 Mas que de qualquer coisa você me dropa um Tá E aí pega essa mira 4x aí também Eu acho que eu tô lagado Não tô conseguindo pegar nada Dando esse loot Você não viu se tá sem espaço aí? Ah, ele tem uma M416, mano Magic kit não na nossa frente, mano Magic kit não Airdrop Falei errado Acho que eu vou trocar a minha AK-47 pela car do cara Odris, o cara tinha compensador Você pegou? Peguei Beleza Aí deu boa, mano É... Eu só não achei... Eu só não achei energético, querido Vocês tinham algum? Eu tenho, eu tenho Você pegou a car do cara? Eu tinha já Não Não, mas o cara tinha uma car O Patif pegou? Não, eu peguei uma... Ah, Scar que tava aí? Foi dele que eu peguei a car Ah... Scar... Scar L Scar, Scar peguei Eu tava com a M16 só Se tiver qualquer energético eu aceito Eu tenho A mira da sniper tá bem mais fluidinha, mano Fora Fora Dropa, dropa um magicitzinho só pra eu deixar aqui ou o Patifin Dropa Eu tenho cinco aqui Eu também tenho Dropei um Só pra eu deixar um guardado, eu tô sem nenhum Dropei os dois Ah... Deixa eu jogar a M16 fora, peraí Dropa aqui, ó É sério que você passa o suficiente, ô meu Deus Ué? Alguém pegou o energético? Ah não, tá aqui Eu peguei um só, o outro deixei aí Tá Tem um... um airdrop caindo no SW, hein? Sim Bom, tô me rilando aqui, acho que vai dar Tem a cara mirando aqui na paçoca, ali daquela casa, hein? Certeza? Aham Deve ter... deve ter um cerco lá já Então não tem outro 8x, Stunning? Não, tem uma só Viu mano, os idiotas lutearam pra nós, velho Tô lutear não, a gente pode ficar brincando de... Jogar carro na água Mano, eu não fiz nada nesse jogo Eu só fui atrás de vocês agora Tô abri jogando o jogo de Sigo Mestre Lá no morro, lá no SW, 240 Eu tô negativo aqui Ó, tamo safe, hein? Se quiserem deitar aqui pelo mato, a gente fica uma camufladão Eu vou pegar cover nas paçoquinhas Eu vou pegar uma paçoca também Eu vou pegar uma paçoca também Paçoca Tu viu de onde é, Adri? É do... É do... depois desse morro aí, 240 Não nessas casas aqui não Como é que tá o círculo... Ó, tem umas casas lá no meio, velho Provavelmente vai ser o último cover Que vai restar, vai ser aquelas casas lá no meio E aí é cara, hein? Vê se consegue ver aquelas casas vermelhas lá na frente, Sarinho Lá no nosso 210 Consegue ver se tem alguém na janela lá Do teto vermelho? Não, é mais lá pra frente ainda Da parede vermelha Lá no 210 Ó, tá Não Não tem ninguém, aparentemente Ó, do teto vermelho também não tem ninguém Salpicar a mula Salpicar a mula? Essas paçocas são... Salpicar a mula? Essas paçocas são muito ruim, velho Tá um negativo aqui Tem quantos vivos? O bagulho do Action tá bem na frente 37 É sempre assim essa porra Eu tenho que apertar o F6 que desativa o preview pra eu... Pra poder ver Cuida na esquerda aí, tá aberto Tá Que a linha ali pela esquerda Ah, o Stereo tamo na casa, o Stereo tamo na casa aqui Ih, Mike, fechou Ih, os caras do morro vão passar pela gente, Stereo Os caras do morro vão passar pela gente Vamos pegar esse negativinho aqui Que a gente espera os caras Não, mas é que não era no morro, é naquela cidade depois do morro lá, ó Queridos, acabou o meu energético Bom, foda-se, agora eu vou segurar assim Eu achava melhor a gente ir pra aquela casa ali Também, também Também Também, vamo lá, vamo lá As casas azul, né? É Só que mano, aqui é um puta campo aberto É um puta campo aberto Então, mas a parada é que ali é... É na beirada dos círculos Os caras que tão aí do lado do morro vão tudo passar por aqui Ah, já me acertaram Das costas Stereo, fica aí Ah, tão te acertando ainda Você foi muito campo aberto, a gente tem ido mais pelo cantinho aqui É, deles vai indo aqui Eu deitei aqui e acho que ninguém me viu Ó, eles tão tretando com alguém lá Tentar aproveitar e correr então Tô vendo eles pra Tiff Tá no meu W, certinho no meu W Tô correndo por cima do morro aqui pra pegar o máximo de negativo que eu consegui Tô na casa de trás aqui, tá Drizzy? Correram Coro do W pro 240 Tô puxando tudo por aqui, tô indo pra mesma casinha que você Tô indo pra mesma casinha que você Certo Drizzy, cê tá aberto pras costas, só cuidado aqui com as janelas Olha pra mim as costas aí, Coutinho Tô olhando Quero ver pra onde esses caras vão A gente pegou meu celular Ó, o gás chegou neles A gente tá ligeiramente fora, é a impressão minha É, tá um pouquinho fora, tem que ir pra casa da frente Não tem casa da frente Só quero pegar eles pra eles estiverem avançando Isso aqui é a mais da ponta Ah, pra onde esses capeta foram, mano Ah, tem uma casa mais na frente ali Que é Drizzy? Calma Eu quero ver pra onde eles foram pra eles não pegarem a gente nas costas Eles estão no meio do choque, mano Será que eles estão tankando essa porra? Não tem como ele ter saído dali Olha lá na frente, passaram lá no morro Tá vendo? Subiu no morro lá no 210 Tá atrás da árvore agora Tão passando atrás das árvores Puta, pera que eles foram lá Oh, oh Ih, no 150 tem airdrop, viu Tá fechando no outro extremo, mano Mua Deixa eu variar Taxer drop caiu faz tempo É aquele caiu que a gente tava saindo da cidade, eu acho Mas ele ainda tá com fumaça vermelha, quer dizer que ainda tem loot, né? Não, ele fica um tempo com a fumaça vermelha e depois para O time tem que começar a avançar já aqui Parou agora a fumaça Ih, tamo cercado Drizzy Vai passando bem pela esquerda aqui, vai abrindo bem pela esquerda Eu vou subir esse negativo É, eu também vou Nesse negativo a gente vai ficar de costas pro W que é onde os cara tava Mas tá tirando na nossa frente, ó Vai agachado, vai agachado Estou indo bem pela esquerda aqui Eu tenho que passar um campo aberto fudido Olha lá, bem no 105, 105 atrás da árvore Espera aí que eu vou dar uma snipada Matei, matei, matei Tem um amigo dele lá no SE Tá atrás de uma árvore também Nossa, tá muito longe, eu não vou nem tentar que eu vou errar SE? É, ele tá atrás do galpão azul, agora você perdeu a visão Ele vai provavelmente passar ali no 165 Ah, 9 segundos Ele não tem mais como salvar esse maluco não Você tem que correr Ó, amigo dele tá lá O amigo dele tá no 150 ali, ó Na estrada, viu? Ah, eu vi Não dá mais tempo não Só corre Vamo aí, vamo aí, só corre A gente tá do lado aqui Corre reto, corre reto pro 295 Tá, a gente tem A gente tem uns Um Ih, tem cara na casa na nossa esquerda ali Aproveita esses negativos Ó, tô vendo os caras lá no fundo, Dries Lá no 240 Acertei, acertei o cara da casa Tá No 240 tem uns caras, mano Ó, ali no meio tem muita pedra, véi Dá pra gente deitar e pegar todos os negativos delas ali, ó Ó, tô safe já Tô fudido Vem, vem que dá, vem que dá Ó, tem cara levando bala, 120 120 levando bala, perto do choque Toma cuidado Vem, Dries, aqui ó Chega onde eu tô aqui, negativo e safe O jogo provavelmente... Eu acertei os dois dentro da casa Eles tão ativando ainda Eles vão ter que correr, eles vão ter que correr A gente tá no safe já Calma aí, Patifim Tá, tô... Hum, tô aberto pra casa Não, aí tem cara, Patifim É Aí, aí Tô levando Da casa, né Fica aí, fica aí, fica aí Eles não tem visão aí Aí não tem visão Tá Ó, viu? Nem você tem visão deles Não sobe mais, Patifim Tá, 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 tá É que tem cara do meu lado aqui, Tirano Não, deixa os caras tirando Dries, Dries, tá muito aberto, mano Tô não Eu tô no negativinho aqui Tá, beleza Mano, eu miei muito dois caras dentro da casa Esses caras tão aonde? Dá a direção deles Eles não tão safe não, viu Dries? Só vem perto do Patifim, mano Não, o Patifim tá fora, mano Patifim tem um problema em mim Eu tô indo Tô com medo de me aproximar e levar tiro Ah, tá Tô vendo errado Aqui onde eu tô é um negativinho, Patifim Tá Vai rastejando, Patifim Ele cai pra baixo, mano Não é isso que eu vou fazer Tô com medo que aqui eu não tenho cover nenhum pro W Aí ninguém te vê, é isso Levanta e pula Levanta e pula pra baixo Tô tomando, tô tomando Pula, pula, pula Tomei, 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 tomei Gente, tá vendo essa árvore? Hum Tem duas aqui Um pouco pra esquerda Ah, da esquerda Eles tão passando pela árvore agora Espero que eles vão dar as costas pra você, Patifim E os caras da casa? Tem dois caras na casa azul também Tem que avançar, Patifim Tá fechando Não, eu tô bem perto, relaxa Se eu tomar dois segundos de choque, você fica com metade da vida Ó, eles tão aí, hein Tão de costas, peraí É dois, é dois Tentei Ah, no outro, no outro, no outro Tira atrás da árvore Deixa aí Não, não corre, Patifim, não corre Só fica mirado, só fica mirado Vai pro safe, um pouquinho mais pra frente Aí Eu acho que ele matou o... O que será a pessoa? Não, ele tá vivo Tira da árvore Não vai chegar lá Deita, segura Não, não vai dar não, o choque tá andando ou não? É que o cara tá dando a caldo do teu lado, mano Tá vendo? O cara ali vive do teu lado Tô Finaliza ele, finaliza ele, Patifim Ele tá colado em você, ele tá dando a caldo Aí, agora, agora fica focando na árvore Cê tá rastejando um pouco pra esquerda Pra não sair da posição Pra esquerda? É, pra esquerda, pra esquerda Ele não vê, ele não vê nesse mato, mano Ele pode tá dando a volta pra esquerda embaixo Não, ele não saiu da árvore não, tô vendo Tá ali, tá na árvore Tá lá atrás da árvore Vai, 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 agora ele sai Agora vai pra esquerda Já saiu da árvore, Patifim Só vai panqueando pra esquerda Não corre, não corre Se você levar muito eu vou puxar a arma Se você ver Vai rastejando, porra Deixa ele engajar com o outro Deixa ele engajar com o outro que tá vivo Só olha pra tua esquerda, Patifim Tinha cara naquela casa azul Tá Ele veio pra esquerda também, né? Tem ainda, aham Ele deve ter descido morro, hein Só anda um pouquinho pro safe Ó lá, tá na árvore, tá na árvore Acabou de dar cara na árvore De novo Tá, calma Ele sabe onde eu tô? Ele sabe onde eu tô, não? Não, não, não Provavelmente não Ó, ele tá dando a cara, ele tá dando a cara Eu não tenho a visão Eu tenho as gramas na frente Não dá pra ver, não Fica aí, fica aí Só fica no safe É que eu não tô safe Se você antejar, ele vai te matar Se você aparecer na esquerda, ele te mata Ele tem visão de você ir na esquerda É só você e ele, Patifim É vocês dois Será que eu consigo? Eu tenho uma molotov Será que chega? Não Só não segura ela Só aperta uma vez e joga Não segura Agora levanta E mira Vai mirando Mirado, sempre mirado Aí, ele tá com cover com senão Ele vai te dar pre-fire Pra te ver, ele tá te vendo Pra te ver, ele usa a terceira pessoa Ele vai te dar pre-fire Ai, caralho, caralho Ai, caralho, caralho Não precisa recarregar não, mano Você é mal pra caralho Tá Patifim, ele tá te vendo a terceira pessoa Não chega muito perto que ele vai te dar pre-fire, Patifim Tá, tá Você tava dentro Você tá... Boa pra te ver, boa pra te ver Boa pra te ver Vou deixar porque ele tá mordendo Senão eu vou morrer, velho Vai, terceira pessoa Vai, vai, vai Ele vai te dar pre-fire Vai, vai, ele vai me dar pre-fire Dá, não Eu tava muito aberto Ele tava atrás da árvore Não, não tem... É impossível você ganhar de um cara ele estando no cover e você fora, mano É, não tinha o que fazer Só se tivesse granada de alguma coisa ali Tinha que ter... Você tinha que ter circulado, não indo pra cima Você tinha que ter circulado, não indo pra cima